Olá, arteiros! Sejam bem-vindos ao Seu Cantinho. Eu sou a Day, e esse é um vídeo temático de inspiração, onde eu vou mostrar pra vocês o processo de criação e desenvolvimento que eu fiz da caricatura do Fred Mercury. Pode soltar o vídeo, produção? Sou eu mesmo, peraí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar ele nas suas redes sociais. Dá like no vídeo, se inscreve no canal. Vem ser arteiro você também. Nas próximas semanas terão muitas caricaturas legais ainda pra vocês. Vou mostrar vários estilos. Então fiquem ligados. Até mais. E tchau, tchau.